Esse dia, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal de Astófone, apresado Rodrigo Maia, velho companheiro da Câmara dos Deputados, presidente, presidente Davi Alcolumbre, colega também da Câmara, presidindo agora o Senado Federal, já disse a V. Exª há poucos dias, nós quatro não podemos tudo, mas quase tudo passa pelas nossas mãos. A nossa união, o nosso entendimento, o nosso sentimento cada vez melhor para o Brasil, realmente fará com que todos sintam a diferença. Eu agradeço a convivência que tivemos ao longo do ano passado e tenho certeza que no corrente ano será muito melhor. Isso para o bem de todos. Aprezado Mourão, agora posso falar assim, não é? Nosso vice-presidente, mais antigo, uma satisfação também vê-lo aqui. Ramos, velho conhecido, desde os idos de 1973, obrigado também pela colaboração com o governo. Aprezado Canuto, eu o conheci por ocasião da transição. Confesso que nunca tinha ouvido falar de você. E talvez você também nunca tivesse ouvido falar de mim há poucos anos também. E, obviamente, pela pessoa que me apresentou, foi um amor à primeira vista. Obviamente, te ouvi, li teu currículo, conversamos por alguns longos minutos e não tive dúvida ao indicá-lo para estar à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. Você realmente, como servidor público aposentado, servidor público da ativa do Ministério da Economia, exerceu um excelente trabalho ao longo do último ano. É um ministério complexo, com muita capilaridade. Quase tudo que interessa à população passa por esse ministério. E você soube, com dificuldades, muitas vezes, deixar-se conduzir como um verdadeiro estadista. No momento, você saia para cumprir uma outra missão, na frente do Dataprev. Eu agradeço, então, a sua colaboração no passado e, aqui, eu firmo a minha convicção que você fará um excelente trabalho no Dataprev. Obrigado e boa sorte. Aprezado Rogério Marinho, eu conheci, se eu não me engano, em 2007, como deputado federal. E são aquelas pessoas que, com o passar do tempo, a gente vai cada vez mais angariando respeito e consideração. em especial, obviamente, pela sua forma de trabalhar. Um excelente parlamentar, nosso querido Rio Grande do Norte, que, para muitos, serviu de espelho dentro da Câmara dos Deputados. O tempo passou, V. Exª pegou uma difícil relatoria da CLT, necessária para o Brasil, por ocasião do último governo, e fez um excepcional trabalho. Em parte, prezado Paulo Guedes, ou, em grande parte, devemos a ele a taxa de desemprego não ter explodido. Então, nosso cumprimento a Rogério Marinho e ao ex-presidente Michel Temer, que teve a coragem de impor essa reforma. Eu confesso que sempre fiquei preocupado em não ter o Ministério desde o início, mas tínhamos tantas boas pessoas para oferecer um espaço como esse, que acabou, quis o destino, ir trabalhar com o nosso prezado Paulo Guedes e fazer um excelente trabalho, em especial no tocante à reforma da Previdência, juntamente com os presidentes da Câmara e do Senado. Obviamente, com essa reforma muito bem conduzida por você, Marinho, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Paulo Guedes, entre outros, a nossa economia realmente começou a recuperar a sua confiança, dentro e fora do Brasil. Voltando ao nosso prezado Rogério Marinho. Vossa Excelência, ou melhor, o senhor, como o nosso protocolo, realmente continuará em grande parte o trabalho do Canuto. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil, mas tem um viés muito especial, a Biserra, para o Nordeste. O seu Nordeste, o seu Pernambuco e mais oito estados da região. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. E, Marinho, está concorrido aqui. É sinal que a tua responsabilidade, mais que a tua responsabilidade, a confiança que todos têm em você é enorme. E eu tenho certeza que capacidade não lhes faltará. Assim sendo, bem-vindo à equipe, parabéns a todos e peço a Deus que continue, juntamente com os integrantes dos demais poderes, nos abençoando, de modo que o Brasil possa, sim, se Deus quiser, brevemente, ocupar o local de destaque que ele merece no cenário mundial. Muito obrigado. Obrigado.